Música Para o nosso xixo de alcatra nós vamos precisar de 1 kg de alcatra cortado em cubos assim. Você compra uma peça de 1 kg mais ou menos e corta assim em cubos. Aí a gente vai precisar de 2 tomates, que eu já tirei a semente, tomate sem sementes. O pimentão da mesma forma, você limpa ele e tal. E aqui uma cebola. E a gente vai cortar em quadradinho todos esses condimentos, para a gente estar espetando com o nosso alcatra. E também bacon, é opcional, se você quiser estar colocando ingredientes ou tirando, fica a seu gosto. Agora a gente vai estar cortando esses condimentos. Fazendo dessa forma. Você corta aqui, que fica em quadradinhos, para a gente estar espetando já na sequência. Tanto no espetinho, se você for fazer, você faz menor. Eu vou fazer no espeto de aço, no caso, churrasqueira giratória. Aí você pode estar fazendo do seu jeito aí. E aqui a gente corta a cebola também nessa forma. Para que a gente possa espetar, tira essa parte aqui, que a gente vai usar essa parte. Essas pequenas a gente usa para a salada depois. A gente vai usar a parte maior. Aqui, essa parte aqui. Vou fazer com todos assim. Vou separar aqui também o pimentão da mesma forma. Você corta aqui. Em quadradinhos. Vou fazer com todos aqui. Já mostro para vocês como ficou. Já cortei todos os ingredientes da nossa receita. Olha, em cubinhos assim. Ficou perfeito. Agora a gente vai usar já já com a carne no espeto. Se você for colocar no espetinho, se corta menor. Estão todos cortadinhos direitinho. Agora a gente vai reservar esses ingredientes aqui do nosso xixu. E vamos temperar a nossa carne. Aqui é um quilo de alcatra, conforme já falei para vocês. A gente vai estar colocando um pouquinho de sal. Sal a gosto. Tempera ao seu gosto aí, conforme você queira o gosto do sal. Eu acredito que aqui já esteja bom. A gente não gosta muito de salgado. Aí a gente vai colocar um pouquinho de alho. Que também é a gosto. Umas duas colherinhas aqui, pequenas. Para dar um sabor especial a esse xixu nosso aqui. Aí. E agora também vou colocar um pouquinho de óleo de oliva, tá? Para dar aquele sabor especial e deixar a nossa carne bem molhadinha. Fica também a seu gosto. E agora aqui é muito simples. A gente só vai estar mexendo essa carne. Para agregar bem o sabor. Fazer um tempero bem bacana aqui. E depois é só espetar. Já vou estar fazendo a sequência aqui. E já mostro para vocês já espetadinho. Vou mexer bem esse tempero. Deixar aí por em torno de 30 a 40 minutos. Enquanto isso acendo o carvão da minha churrasqueira lá. Que eu vou fazer na brasa esse xixu da Alcatra. Se você precisar de dicas de como acender o carvão aí. Eu tenho lá no canal, tá? É só você clicar aí no link que eu vou deixar abaixo. E você tem a dica aí de como acender o carvão rapidinho. E sem estresse. Agora a gente vai montar nossos espetos de xixu. A gente vem aqui com uma carne. Pega uma carne aqui. E espeta. Primeira carne. Aí a gente vem aqui com o... Ou a cebola ou o tomate, né? Aqui eu coloquei uma cebola. Colocamos o tomate. Vai espetando dessa forma. Aqui o pimentão. Vou pegar um maiorzinho aqui. E o nosso bacon. Lembrando que você pode tirar ou colocar ingredientes na medida que você queira aí. E aqui no tempero da carne também eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino. Tá? Pra dar um sabor mais especial. E assim a gente vai montando. Eu vou montar todas aqui. A gente vem de novo com a carne. Olha. Vou fazer com todas, né? Vou dar mais um exemplo aqui. Espeta aqui a cebola. Vem com o pimentão. Olha. O tomate. E assim a gente vai fazendo. Vou montar aqui todos os espetinhos, né? No caso, acho que vai dar uns dois aqui. Se você fizer no palito também, você pode estar cortando menor. Daí não precisa ser tão grande assim. Vou montar todo o espeto aqui e já mostro pra vocês. Já montei os espetos de xixi da alcatra. Olha que maravilha que ficou. Rendeu três espetos, hein? Agora vamos pôr na churrasqueira. Dentro de 15, 20 minutos está prontinho. Olha aí. Nosso xixi da alcatra está quase que pronto, hein? Ficou aí sete minutos. Oito minutos mais ou menos está aí. Olha. O fogo está moderado. Não está aqui de fogo forte. Se você for assar na churrasqueira parada, você deixa 30 centímetros aí do fogo e vai mexendo. Olha aqui que beleza. Na churrasqueira aqui eu tenho dicas no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Pra você ver como funciona. Olha aí o nosso xixi. Pra aquele churrasco final de semana com os amigos aí, é tudo de bom. Esse bacon aí, essa cebola, esse pimentão dá um sabor, hein? E o cheiro que está aqui, hein? Olha, uma maravilha. Faça aí que vocês vão gostar. Já vá deixando aquele like aí, que é tudo de bom, hein? Faça aí que vocês vão gostar. Olha, pessoal. Ficou pronto o nosso xixi de alcatra. Olha que maravilha. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha, aceita bem um pão de alho, olha. Que fica uma maravilha pra acompanhar aqui do churrasco. Veja aí. A carne está bem assadinha. Olha o pimentão, o tomate, a cebola. Ficou super delicioso. Precisa sentir o cheiro que está aqui. Uma maravilha. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aqui do like. E até o próximo vídeo.